Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo só o caio, meu mundo gira descobrindo a ca... Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nessa semana, nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com a nossa última história de quadrinhos, que todo mundo fez em casa. Inclusive, eu quero parabenizar todo mundo que fez as histórias de quadrinhos. Tio Caio teve um pouquinho de dificuldade de entender as letras, porque a foto ficou um pouquinho distante. É por isso que essa revisão também é para Tio Caio conseguir entender algumas coisas das histórias de quadrinhos de vocês. Então, a nossa atividade vai acontecer lá no portal. Tio Caio vai disponibilizar aqui o nome, que vai ser lá, histórias em quadrinhos 2. Lá vocês vão ter que responder conforme a história de quadrinhos que você construiu em sua casa. Se você ainda não fez a história de quadrinhos, dá tempo de fazer, porque essa atividade dessa aula de hoje vai depender dessa história de quadrinhos. Então, cada um vai responder conforme a sua história em quadrinhos. Combinado assim, eu quero pedir para vocês responderem as questões com muita atenção, com muita tranquilidade, sem pressa. E lembrando que cada um vai ter uma resposta diferente, porque as histórias são diferentes. Além das questões sobre as histórias de vocês, o Caio vai colocar outras questões lá sobre as histórias de quadrinhos de um modo geral. Para ver se todo mundo aprendeu, para ver como está chegando o conteúdo até vocês. Combinado assim, lembrando, faça com atenção, faça devagar, faça em um momento que você esteja tranquilo. Combinado assim, um grande beijo e tchau.